Está acontecendo a exposição em homenagem aos 30 anos da Casa Josué Montelo, o maranhense que na sua trajetória recebeu 12 prêmios literários, um fardão de imortal da Academia Brasileira de Letras e é sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. A Casa de Cultura Josué Montelo completa 30 anos desde a sua fundação. Durante todo esse tempo, a Casa abriga a cultura maranhense, especialmente a literatura, através de seu acervo, projetos, exposições e eventos. E para comemorar a data, a Casa está com uma exposição aberta ao público durante todo o ano. Livros, máquinas de datilografia, computador, enfeites e até mesmo uma rede, onde o escritor Josué Montelo descansava, fazem parte da exposição. Por conta desse aniversário de 30 anos, nós estamos realizando a exposição, 30 anos da Casa de Cultura, para mostrar para o público as ações que essa casa vem realizando ao longo desses 30 anos em prol da literatura maranhense, maranhense, a literatura infantil, a literatura do escritor, as obras do escritor Josué Montelo e da literatura maranhense de um modo em geral. Quem tiver interesse de vir visitar a Casa Funcionante, segunda a sexta, das 13 às 18 e as escolas que tiverem interesse em vir visitar a Casa de Cultura, basta agendar no telefone 3218-9945. Dia 15 de março, o patrono da Casa, o escritor Josué Montelo, faz 7 anos que faleceu e também em homenagem a ele, nós estaremos realizando no dia 20 de março, no Teatro Artuas Revedo, uma programação em homenagem ao escritor e também aos 30 anos da Casa, com a apresentação do espetáculo teatral, o Caixa Sagração, que é uma obra do escritor Josué Montelo, adaptado por Michel Cabral para o teatro, vai ser apresentado no Teatro Artuas Revedo, onde nós também estaremos fazendo a abertura oficial da exposição, os 30 anos, e também a gente vai tentar nesse dia fazer o lançamento do concurso literário voltado para os alunos do ensino médio. Essa salinha aqui era a sala de permanência dele, aonde ele se sentava nesta cadeira, trabalhava nesta maquinazinha aqui, sempre durante a tarde, durante a noite, ele sempre me falava, Soares, eu durmo pouco, desde criança, ele sempre falava que dormia pouco, então, aqui ele recebia os amigos, aqui ele fazia tudo aquilo que ele precisava, sobre o trabalho como escritor. Quando ele vinha do Rio para cá, ele sempre ligava e dizia assim, Soares, olha, eu estou indo para aí tal dia, você pode pegar alguns abricó e guardar para mim, que eu já estou indo para aí. E era uma fruta preferida dele, ele gostava muito de abricó, Dona Ivone sabia muito bem preparar uma salada de abricó para ele, que ele adorava, e um determinado tempo que ele deixou de vir para cá, depois do falecimento dele, houve uma curiosidade, assim, uma... um acontecimento. Na data que ele completou seis anos de falecimento, nesse mesmo dia, o pé de abricó caiu. Vocês estavam reunidos? A gente estava reunido, era uma homenagem a ele, pelos seis anos de falecimento, quando, de repente, o pé de ave desabou, caiu no mesmo dia, 15 de março de 2012. E aí